E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de a gente começar esse vídeo aqui, eu quero te pedir que você já deixe o seu like logo agora no início e também se inscreva no canal. Fazendo isso você me ajuda demais mesmo, você não tem nem noção. Leia também a descrição do vídeo, eu sempre deixo vários links importantes aqui embaixo, inclusive as minhas redes sociais. Ah tá, se você quer adquirir algum pacote de arte, você vai encontrar aqui também o link do meu site, lá tá cheio de promoção pra você adquirir o pacote que melhor te agrada. E esses pacotes têm ajudado muitas pessoas, têm agilizado demais na hora de você criar artes para os seus clientes. Você ganha tempo e ainda fideliza os seus clientes com artes de extrema qualidade, beleza? Dá uma passada lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou imprimir aqui 150 páginas de papel adesivo com essa arte que vocês estão vendo aqui. São 150 páginas desse jeitinho aqui. Depois de eu imprimir essas 150, eu vou invernizar todas elas com verniz spray e depois vou recortar todas na guilhotina. Desde já eu te peço perdão pela rouquidão da minha voz, eu tô passando por uns dias meio complicados de saúde. Mas enfim, então eu vou imprimir aqui, eu falei, poxa, eu vou gravar isso e vou mostrar pro pessoal, tá? Então não é um vídeo de tutorial, coisa do tipo, eu simplesmente decidi gravar e mostrar pra vocês esse processo. Então beleza. Então eu vou vir aqui, deixa eu mudar a transição aqui pra impressora e vou mandar essa impressão. Eu vou usar a impressora XP214. É uma impressora antiga, mas que eu tô colocando ela pra dar pauta na loja. Eu tô testando ela aqui ao máximo, colocando aí pra rodar praticamente tudo. Coloquei no modo foto aqui, vou dar um ok e mandei imprimir. O papel adesivo já tá ali dentro, tá? E a folha que eu tô usando, né, pra quem tiver dúvida, é essa folha aqui, ó. Não sei se tem essa marca aí por onde vocês moram. Essa aqui eu não peguei pela internet, eu peguei na localidade mesmo. Então é essa marca aqui, ó. Nexel. Papel e tintas e sublimação. Então vocês podem ver aqui, ó. Papel adesivo gloss. Como vocês podem ver aqui também, tá escrito o que aqui? A prova d'água. Mas mesmo assim, eu vou envernizar esse adesivo depois. Depois desse processo aí, é só passar o verniz, tá? Deixa eu pegar aqui o verniz pra mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar o processo de aplicação do verniz, né? Porque eu já mostrei em outro vídeo. Mas o verniz é esse aqui, ó. Tá? O verniz que eu tô usando no momento é esse aqui. Colodin, né? Já fiz vídeo, tá? Aqui no canal mostrando sobre esse verniz, a aplicação dele. Se vocês não viram, dá uma olhada aqui na playlist de gráfica rápida. Que vocês vão encontrar facilmente aqui esse vídeo, tá? É só digitar aí a aplicação de verniz que vocês conseguem achar. Bom, a primeira folha já saiu aqui. Eu vou colocar o restante daqui a pouco já pra puxar. Olha só. Qualidade bem vívida, né? Essa impressora, ela deixa as cores um pouco mais fortes. Então eu preciso configurar antes, né? Pra poder ela sair da conta do que eu quero. Do jeito que eu quero. Nesse caso aqui, eu queria mais forte mesmo. Mais vívida. Desse jeito que vocês estão vendo aí. Bom, já apliquei o spray aqui, tá? Foi coisa rápida. Esperei secar. Eu geralmente espero aí de 10 a 15 minutos. Apliquei em uma só mesmo. Só pra gente fazer aqui a finalização, tá? Posicionando aqui certinho na guilhotina. Pra não deixar bordas brancas. Fazendo recorte aqui. Coisa simples, né? Coisa rápida. Quando você pega a manha disso aqui, você faz rápido. Sem dor de cabeça. Bom, posicionou aqui, ó. Facinho. Eu geralmente corto essas páginas aqui. 180 gramas. Eu corto em duas em duas. Às vezes. Eu coloco de três em três, né? Mas eu não gosto muito de ter pressa. Pra evitar erros. Pra evitar problemas depois, né? Então a pressa é inimiga da perfeição. Então aqui tá beleza. Aí você pode falar. Adson, você deixou uma marquinha no meio. Você deixou uma lista branca no meio. Vai dificultar o corte e tudo mais. Sim, realmente isso aqui não é aconselhável, né? Quando você deixa uma distância dessa aqui, ó. Você acaba tendo que fazer duas cortes. Então isso aqui é ruim. Então depois eu vou voltar lá na arte antes de imprimir o restante. E vou deixar mais junto pra que eu possa dar um corte só. Então deixa eu finalizar esse último aqui. Pra mostrar pra vocês como vai ficar. Pronto. Então vai ficar assim o adesivo, ó. Vendo aqui. Depois aí é só tirar aqui. Papel adesivo, né? Você tira aqui o verso. E ele vai colar aonde ele quer. Bom. Por hoje era isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.